Hoje a gente vai falar aqui sobre qual a diferença entre o Oculus Rift, o Oculus Quest e o Oculus Go Qual headset eu devo comprar? Ultimamente tem saído muitos headsets de realidade virtual Isso pode deixar algumas pessoas em dúvidas em qual headset da Oculus eu devo comprar Galera, esse vídeo aqui é sobre a empresa Oculus, tá? Então eu não vou incluir os demais headsets, somente esses três No topo desses headsets aí a gente tem o Oculus Rift S Diferente do Oculus Rift CV1 que vinha dois sensores para capturar o seu movimento Ele já vai vir com sensores no seu headset Que vai facilitar muito a vida de muitas pessoas aí com relação a cabos E aquela baboseira de configurações? Ele vem com dois controladores touch, tá? Que vai simular sua mão lenta do jogo O Oculus Rift S não pode ser ligado sem um computador ou sem um notebook potente E é o principal produto da Oculus Com um preço de 399 dólares ele tá substituindo o Oculus Rift CV1 Vamos agora pro Oculus Quest O Oculus Quest foi lançado um pouco antes do Oculus Rift S E é o próximo headset autônomo com 6 graus de liberdade Ele não vai precisar de câmeras, ele não vai precisar de computadores E ele também não vai precisar de smartphone para ser utilizado Ele vai estar no valor de 399, o mesmo preço do Rift Mas a diferença dele é que ele não vai precisar de um computador potente para ser utilizado Só ele e acabou Ele é bem semelhante ao Go, mas ao contrário do Oculus Go Ele tem um rastreamento posicional Pense no Oculus Quest como meio termo Meio Oculus Rift e meio Oculus Go Ele é a junção dos dois em um aparelho só E o Quest está sendo comercializado como um console de jogos Agora a gente tem o Oculus Go Ele é um Oculus com 3 graus de liberdade Significa que ele só tem rastreamento de rotação Mas qualquer outro movimento que não seja rotacional não vai ser capturado Ele possui apenas o controlador E esse controlador vai ter um laser rotacional Onde você não vai conseguir mexer para cima nem para baixo O Oculus Go é um Oculus basicamente para você jogar sentado Ou em uma cadeira giratória Ele possui muitas experiências bacanas Mas o foco do Go foi para mídias de vídeos e sociais Para você estar interagindo com seus amigos O Oculus Go é o que você tem de básico para realidade virtual atualmente Mas isso não classifica ele como headset de baixo escalão Abaixo dele ainda também da Oculus Tem o Gear VR Onde você vai usar um smartphone A loja do Go é compartilhada com a do Gear VR Se você já tiver uma conta na loja do Gear VR Você já vai possuir alguns jogos no Oculus Go, beleza? Bom galera, eu vou ficar por aqui com esse vídeo Espero que tenham gostado Se gostou, não esqueça de deixar like nesse vídeo Comente qual o Oculus melhor se encaixou a sua personalidade E eu vou ficando por aqui galera Até um próximo vídeo, valeu!